Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje a gente vai aprender na prática a fazer Ghost Notes. Então pega o baixo que a gente vai tocar junto essa aula inteira, tá bom? Eu sou músico profissional, baixista formado e você tá no canal certo pra aprender contrabaixo desde o início. Já aproveita pra dar o like, se inscreve no canal, compartilha pra essa série aqui bombar. Estamos no vídeo de número 14. Quanto mais essa série bombar, mais vídeos eu vou fazer. Isso aqui é um curso de contrabaixo de graça pra você assistir. É uma playlist chamada Iniciar e estamos fazendo vídeos na sequência. Pega o baixo que a gente vai tocar e eu vou ensinar você a fazer Ghost Notes. Teve um outro vídeo que eu expliquei na teoria. O que é uma Ghost Note? É uma nota sem altura definida. O que quer dizer isso? Você toca um sol, você definiu essa frequência. Que frequência é essa? Por exemplo, lá tem aquele lá 440, né? Você tá dizendo a frequência em hertz e isso diz qual é o nome da nota, né? A Ghost Note é uma nota que não tem altura definida, ou seja, ela é como se fosse uma palma, um tambor, um negócio sólido batendo. Ele tem várias frequências ao mesmo tempo e você não consegue definir uma só, né? Então chega a ser um ruído. É muito usado pra fazer o efeito percussivo no baixo. Esse som aqui. Bom, uma das dicas que eu dou é sempre colocar mais do que um dedo, então põe a mão inteira pra abafar. Apenas encosta nas cordas, você não vai apertar. Porque se apertar, sai nota. Se você não apertar e pôr em cima do traste um dedo só, sai harmônico. E não é isso que a gente quer. Vamos pôr a mão inteira, apenas encostada. É assim que sai a Ghost Note. Então vamos ao exercício número 1. Tudo que a gente tocar a partir de agora será com um metrônomo. É muito importante que você encaixe o ritmo com alguma outra coisa. Pode ser um metrônomo, ou uma bateria eletrônica, ou uma base de piano, violão. Mas toque com alguma coisa fixa pra você tentar cravar com ele. Isso é muito importante, porque tem gente que fica tocando sozinho, com o ar, e depois quando vai tocar com outros músicos, não praticou isso, né? Então é muito importante que você encaixe as notas no tempo. Vamos começar com uma nota por tempo. Estou tocando junto com o metrônomo. E aí eu vou mudando de corda. Vamos de novo? Corda Sol. Tá vendo o som como é pra sair? Ré. Mesmo tocando lento, lembra de alternar o piscato. Tá vendo a técnica que a gente tá fazendo? Esqueci de bafar ali. Vamos duas por tempo. Um, e, um, e, um, e, um, e. 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 Um, e, um, e, um, e, um, e, um, e. Um, e, um, e, um, e, um, e, um, e, um. a corda eu repito o dedo e 4 vamos baixar a velocidade se tiver difícil isso é muito semelhante a um baterista treinando com uma borrachinha é um som mudo vamos aumentar vamos mais já viu que é um excelente treino de técnica saber ghost note, saber controlar essas notas e poder treinar também o piscato com elas e agora uma aplicação prática disso pense no seguinte uma ghost note nunca vai ser um acento nunca vai ser uma nota que você toca num tempo forte mas sim uma nota que você toca no tempo fraco ela é sempre um preenchimento ela é como se fosse no pandeiro é como se fosse a platinela você vai ter os batidas que vão acentuar e vai ter aquela coisa que vai ficar no preenchimento pensa na bateria não seria o bumbo nem a caixa seria como se fosse o chimbal ou as ghost notes mesmo da caixa que preenchem aquele espaço então a gente vai tocar uma nota no tempo forte e a ghost note no tempo fraco geralmente é assim que você vai usar tá vendo? eu fiz aqui algumas aplicações mas então o primeiro exercício é isso aí toca ghost note no E do 2 então vai ficar 1, 2, 1, 2 1, 2 1, 2 com isso você vai pegar a coordenação porque no começo é difícil tocar ghost note porque você vai tocar com essa mão e essa não né? tudo que você treinou até agora foi para sincronizar as duas ao mesmo tempo e esse é o primeiro exercício que você vai dar uma pequena independência entre as duas mãos você vai soltar enquanto essa toca então no começo é um pouco difícil mesmo vamos por mais uma ghost note? 1, 2, 1, 2 tá esse tempo 1, 2, 3 Vamos para um outro exercício? Eu vou fazer isso aqui Está sem gosto Qual tempo é forte? O Ré é um Agora eu vou fazer Então lento é uma goste, uma nota Uma goste, uma nota Uma goste, uma nota Uma goste, uma nota Uma goste, foi si, dó Dó sustenido e ré, ou seja, foi cromático De si até o ré E depois Foi sétima menor do ré Que é o dó, aqui na casa 5 E o ré da casa 7 Então E com a gosto E com a gosto Tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Pode usar um dedo por casa, se quiser Ou usar um dedo só O Francis Rocco Prestia Que é o baixista do Tower of Power Toca desse jeito Então pode tocar Pode ir com um dedo só Porque depois você vai fazer o groove aqui Então o importante é você digitar isso Isso aqui você arrasta com um dedo só Não é importante fazer isso aqui E depois fazer isso aqui, entendeu? Então é mais fácil Entendeu a diferença? Então pode usar um dedo só O legal de você usar o dedo só Você pode usar ele aqui E vir com a mão inteira Daquele jeito que eu falo sobre abafamento Você pode até abafar um pouquinho a própria nota Olha só que legal Eu vou tocar o si aqui E deixa ele soar Ou eu posso tocar o si E dar uma encostadinha aqui Tá vendo que ele ficou É como se estivesse abafando aqui Existe uma coisa que se faz na guitarra Que é o palma muted Você encosta a palma da mão aqui Pode experimentar no baixo Toca a nota normal aqui E faz isso No baixo também se usa essa técnica Pra tocar coisas mais abafadas Quando você quer imitar um baixo acústico Por exemplo Né? Eu tô abafando aqui E eu toquei esse reggae aqui também Abafando aqui Mas é muito comum abafar com essa mão aqui também Então ó Toca o si E dá uma encostadinha Então o exercício fica A próxima coisa que eu vou ensinar É uma coisa que eu já fiz algumas vezes aqui na aula Mas você vai ver que legal É quando você desce com o dedo aproveitando o movimento E pega várias notas mortas Por exemplo Eu vou pegar nota morta na corda Sol Ré E aí eu toco uma nota na corda Lá Então ó É quando você desce com o dedo aproveitando o movimento Então o exercício é Deixar o Dó no tempo forte Sem ghost note É muito legal pra preencher Então quando você vai tocar uma nota Tipo 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 Beleza? E na próxima aula você vai aprender um groove Cheio de gosto de notes, que é esse aqui A gente começa com groove sem nada E vai pondo aos poucos Uma Vou pôr mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Até ele ficar totalmente preenchido Beleza? Essa vai ser a próxima aula Valeu, espero ter ajudado E até uma próxima E até a próxima E até a próxima aula